Fala pessoal, tudo certo? Naço, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série, nossa saga, rumo à platina de Dark Souls 3, Fire Fades Edition. E hoje é um vídeo muito especial e muito aguardado, pelo menos por mim, que é a entrega dos itens dos pactos. Vou mostrar aqui nesse vídeo como farmar, onde farmar, e a gente entregando aqui os itens de pacto que é essenciais, fundamentais para a platina do game, tá certo? São necessários para a platina, galera, três anéis, uma magia, uma piromancia e três milagres como recompensas de alguns ranks de pactos no jogo, tá? Temos oito pactos no jogo, excluindo o pacto da DLC The Ringed City, né? Que eu mostrei para vocês quando eu matei, antes de eu matar lá, a Meia Luz, né? Lança da Igreja, que tem um pacto lá perto, mas são necessários apenas seis pactos. Seis pactos são importantes para a platina, apenas seis, tá ok? E os pactos que devem ser ranqueados para a platina são Galera, eu não sou assinante da PSN, tá? Da PS Plus, seja lá como for o nome, por isso eu não tive como farmar nem ganhar os itens online, ou seja, todos os itens eu farmei offline, o que me deu um trabalho da desgrama, galera, trabalho tremendo mesmo, e por isso também vou mostrar apenas como fiz para farmar esses itens offline, tá ok? Se você quiser saber como obter os itens online, procura aí no YouTube que você vai achar fácil fácil em algum canal aí da vida. Então vamos lá, primeiramente, o item do pacto Dedos de Rosária, da Fortaleza de Farrão, é um item que não tem um drop rate muito grande, mas também não é muito difícil, tá? Você tem a oportunidade aí, como eu fiz, estou mostrando, é desses dois cavaleiros negros na tela aí, que é antes lá dos Vigilantes do Abismo, se não estou enganado. Então eu não tive muito trabalho, e você vai precisar apenas de dez itens nesse pacto para conquistar o item necessário para a platina, tá ok? Então eu consegui desses dois aí, não foi muito difícil, vocês estão vendo aí que o item realmente dropa desses dois cavaleiros negros aí. O item do pacto Devotos de Aldrich também é muito fácil de obter, você obtém dos monges encontrados a partir do local onde matamos Aldrich, o devorador de deuses, tá? Tem vários monges aí a partir desta arena, onde a gente lutou contra o boss Aldrich, e você pode encontrar facilmente, foi rapidinho aí para a gente obter esse item, que é os resíduos humanos, tá bom? Então é fácil de obter, é rápido, e você vai ter que ter também apenas dez resíduos humanos para obter um item de pacto aí para a platina, não precisa dos trinta, apenas dez. Galera, o item necessário aí para ranquear no pacto Cães de Guarda de Farrão é o item Espadas Prateadas de Sangue de Lobo, que a gente encontra a partir das Ruínas de Fortaleza, tá? Como vocês estão vendo aí, e o item eu achei melhor aqui, pode ser em outro local, mas aqui tem três inimigos, logo aqui pertinho dessa fogueira, que você mata esses três inimigos, e deles vão dropar essas Espadas Prateadas de Sangue de Lobo, que você vai precisar de trinta itens desse, tá? para ranquear e ganhar aí no final, a partir das trinta, né, que você entregar, um Anel do Lobo, a gente vai ver isso mais adiante no vídeo, tá? Mas aqui, nesse local onde você vai, onde eu fiz, se você fizer isso offline, você vai encontrar aqui, nesse local, nesses inimigos, os itens Espadas Prateadas de Sangue de Lobo. O próximo pacto é o Guerreiro da Luz Solar, e os itens necessários são trinta medalhas de luz solar, galera. E você pode farmar, assim como eu farmei, offline, a partir aqui da fogueira do castelo de Lothric. Você vai encontrar três inimigos aqui, três soldados, né, soldados de Lothric mesmo, que você vai matá-los, e deles vão dropar as medalhas de luz solar. Deu um trabalhinho, agora sim, esses itens vão ficando cada vez mais difíceis, né, de serem farmados offline. Aqui são três cavaleiros de Lothric, que você vai matá-los, e daqui você vai ter chance, não muitas, mas alguma chance, de dropar as medalhas de luz solar. O próximo pacto é a Lâmina da Lua Negra, que você vem aqui em Anor Londo, para farmar, né, como eu fiz offline, aqui nesses cavaleiros prateados de Anor Londo, que você vai farmar as provas de um tratado cumprido. Galera, dá trabalho que você precisa farmar aqui, para obter as 30 provas de um tratado cumprido. E demora, galera, demora muito mesmo, farmar isso aqui offline, deu um trabalhão. Mas, enfim, é aqui que você consegue farmar, e Anor Londo, as provas de um tratado cumprido, as 30 provas necessárias, para ranquear aí no pacto da Lâmina da Lua Negra, tá ok? E por fim, pessoal, aqui o pacto Criadores de Montes, que você vai precisar de 30 grilhões de vértebra, para ranquear nesse pacto. E galera, isso aqui foi o que me deu mais trabalho, para farmar esses itens nas caveiras, né? Caveiras não, é um soldados meio que caveiras, aqui no Calabouço de Iritil, galera. Dá trabalho, mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, para farmar cada grilhão de vértebra desse. Então, você vai ter que ter muita paciência, se você fizer como eu, offline, para obter esses 30 grilhões de vértebra necessário, para ranquear aí ao máximo, ao nível máximo aí, com esses 30 grilhões, para ganhar uma piromancia chamada calor, tá ok? Então, para melhorar, para você não ter tanto trabalho assim, como eu fiz, e eu fiz, deu trabalho. Para você fazer também, você precisa utilizar alguns equipamentos, para ajudar aí no item discovery, para você descobrir aí os itens mais facilmente, de cada um desses mobs. E eu fiz o seguinte, eu troquei a alma, a primeira alma lá, do sábio de cristal, pela rapieira de cristal, tá bom? Que você tem que estar equipado aí, na tua mão direita, ou esquerda, eu utilizei na mão esquerda. O símbolo de avareza, que dropa do mímico, cada um desses itens, vai te ajudar, no item discovery, tá ok? O anel da serpente dourada, mais 3, que eu adquiri, que eu peguei lá na DLC, The Ringed City, que vocês acompanharam aí, e tem a localização certinha, acompanha lá. Além das moedas enferrujadas de cobre, que eu compro, e comprei lá no Patches, tá? E moedas enferrujadas de ouro, acho que esse é o nome, que me dá um item discovery, né? Maior do que a de cobre, mas é raro no jogo, tá bom? E não tem onde comprar, pelo menos, eu não achei onde comprar essas moedas de ouro, tá bom? Enfim, galera, agora vamos lá, vamos entregar esses itens dos seus respectivos pactos, e pegar aqui as recompensas, vamos lá. Beleza, pessoal, aqui, estamos na Câmara de Rosário, Rosária, e a gente vai entregar aqui, 10 línguas pálidas, que a gente vai ter uma recompensa aí, de um anel. Cadê? Oferecer língua pálida, vamos dar 10 para ela, peguei até mais que 10, né? Farmei até mais que 10. Sim. Anel do obscurimento, tá? Se a gente der 30 línguas pálidas para ela, ela vai nos entregar, então, um cajado, que não é importante para a platina, então, eu vou deixar para lá, tá ok? Então, vamos para o próximo pacto, que é o Devotos de Aldrich. Ok, galera, aqui o pacto Devotos de Aldrich, é exatamente daqui da fogueira reserva de água, a gente pegou o anel do favor, né? Primeiro anel do favor, tá bem aqui, vamos lá entregar, então, 10 resíduos humanos, é o que basta aqui para a gente receber a recompensa, ranquear no nível 1 do pacto, a gente vai receber aqui, Alma das Profundezas Grande, ok? É isso, se eu entregar 30 resíduos humanos para ele, também a gente vai receber um outro cajado, que não importa para a platina, certinho? Então, vamos entregar agora as espadas, né? Lá no pacto do lobo, o pacto Cães de Guarda de Farrão, vamos transportar para lá, onde fica, bem aqui, no Velho Lobo de Farrão, vamos para lá. Ok, já estamos aqui, bem em frente ao Velho Lobo de Farrão, vamos oferecer a espada prateada de sangue de lobo, primeiramente 10, a gente vai receber, então, uma recompensa, espada curva de Velho Lobo, a lealdade do pacto foi fortalecida, e vamos entregar agora mais 20, totalizando assim as 30, para a gente receber mais uma recompensa para a platina, que é, que importa aqui, é o anel de lobo, mas a gente também ganha o grande escudo do cavaleiro lobo. Beleza? Vamos para o próximo pacto, que é dos guerreiros da luz solar, esse já fica bem para cá, a partir da armadura do matador de dragões, vamos lá. Beleza? Vamos voltar aqui, dar uma corridinha aqui para trás, até chegar lá, no monumento, do pacto guerreiros da luz solar. Deixa eu dar cabo aqui desse, esse cavaleiro. Já foi. E bem aqui, vamos oferecer as medalhas. Primeiro 10. A gente ganha o milagre juramento sagrado, e depois mais 20, completando as 30. Lança grande de raio. Maravilha. Vamos para o próximo então, seguindo a ordem, lá para a fogueira da torre da prisão. Quando chega lá, eu volto com vocês. Maravilha. Já estamos aqui, essa aqui é a fogueira da torre da prisão, e a gente vai falar com essa mulherzinha aqui. Vamos oferecer a prova de um tratado cumprido, obtido ali, Ian Orlondo. Ela nos dá um anel da lua negra. E oferecer mais 20. Nosso pacto foi fortalecido. Aqui é a Yoshka, capitã da companhia, lâmina da lua negra. E ela vai nos dar. Lâmina da lua negra, mestre dos milagres. Aí, troféu conquistado. Beleza. Maravilha. Todos os milagres conquistados. Cara, muito bom. E... Eu vou matar ela aqui. Vamos lá. Vamos receber um item também. Dela. Já foi. Um itemzinho aqui. Sino de Yoshka. É um sino maravilhoso aí, para milagres, tá bom? Vamos então para o próximo pacto, que é o Criadores de Montes. E a gente vai transportar lá para a arena, onde a gente lutou contra a árvore apodrecida. Fica aqui. Fosso dos vazios. Vamos para lá. Maravilha. O que é que tem aqui? Olha, toda a armadura do pôr do sol. Que legal. Maravilha. Mais uma armadura para a gente. E aqui a gente entrega a famigerada grilhões de vértebra. Cara, como eu sofri para pegar, farmar isso aqui. Puxa vida. Entregar 10. Vai nos dar aí uma katana, sede de sangue. E, completando os 30 grilhões de vértebra, vai nos dar piromancia calor. Maravilha. Está faltando alguma piromancia? Depois eu vou ver. Está faltando alguma piromancia aí para a gente ganhar o troféu de mestre das piromancias, né? Vamos ver o que está faltando. Está certo, pessoal? Mas é isso aí. Completamos, então, todos os pactos aqui necessários, itens de pacto, ranqueando todos os pactos para ganhar os itens necessários para a platina. Está bom? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o teu like aí que deu muito trabalho para fazer isso aqui. Deixa aí o favorito também. Compartilha nas tuas redes sociais. Não se esquece de comentar, se inscrever no canal se não for inscrito. Então, forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.